Bom dia, hoje eu sou o almirante Léo Ferreira, sou comandante da Marinha e hoje com muito orgulho eu participo da primeira cerimônia em que a Marinha organiza com vistas a comemoração da independência do Brasil. Ao longo da próxima semana nós vamos ter uma série de outras atividades sempre celebrando a alegria e o orgulho de sermos brasileiros. Convido a todos que participem não só aqui em Brasília como em todo o país dos inúmeros desfiles cívico-militares que nós vamos ter, das exposições que existem pelos parques e a opção de outras atividades que nos fazem lembrar que somos brasileiros e somos livres e soberanos. Muito obrigado a todos e compareçam ao desfile cívico-militar. Música Música